Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3F que fala com vocês, é o Igor Galera, tamo aqui de volta no Clash Royale E eu tô de luva hoje, olha só Tá frio pra caralho, frio pra caralho, frio pra caralho aqui em Curitiba Mas tá frio pra caralho, certo? Mas então, ninguém, é o seguinte É... eu tô fazendo aqui, eu já escrevi, já pensei no título desse vídeo aqui E eu sei que eu vou tomar no meu cu, provavelmente eu vou cair de arena de novo Provavelmente, por quê? Vamos fazer o seguinte, vamos jogar com as minhas duas lendárias Duas lendárias, moleque Isso aqui vai dar merda, full certeza em Malayfus, né? Ah, vai dar merda, vamos lá Você foda também, foda-se Tinha que ter o gigante da... da real PUM! Um, dois Filha da puta Arrubado, sua mãe é minha Aquela arregaçada Ela é minha demais Fogou, 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 fogou Bom, mas agora, qual que é o macete? Agora eu vou segurar o gigante pra poder jogar com o Spark Porque, né, a gente não comprou o gigante pra variar, né? A gente toma do cu aí direto Pode ele, aduguei Aduguei Beleza, dá uma vantagem aqui Vai lá, meu maguinho Aham, tô ligado Não era mesmo que eu planejava Neném Mata, essa porra, se não fudeu Filha da puta Cara, o Spark tinha que bater em voador Isso não é foda Magic Manda o Spark aqui, nervosão Agora é hora da gente usar a nossa lendária, hein? Quer dizer, a de verdade, né? sollena o Spark Dá uma Merda! Errou! Vá, 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 meu ovo! Neném! 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 Calma que dá! Calma que dá! Ah, cara! Olha só esse neném batendo aqui, cara! Filha da puta! Eu acho que foi sorte, entendeu? Ele deu sorte! Eu já caí de arena? Acho que não, né? Acho que tem mais uma chance. Tem pelo menos 2, 3 chances, eu diria, né? Pra eu jogar sério, então eu vou tirar essa luva aqui. Entendeu? Ela tava me atrapalhando. Vamos lá. Vocês vão ver agora que é verdade, ela tava realmente me atrapalhando. E aí Bom, agora a gente tem um Spark aqui, pra jogar com o Gigante. Fudeu! Joga logo, vai logo, vai logo! Vai logo, vai logo! Tem que jogar um bagulho aqui, na velocidade da luz. Não te deu! Vai! Magic! Vai! Ele foi, ele foi Firebore Dividiu aqui, dividiu Firebore Já é, já é, balão, passa mais tarde Foda-puta Foda-se Foda-se Não vai dar pra levar mesmo Spike Pay Ah, caralho, segurou o Spike aqui um bichinho, cara O gigante bateu pra caralho, ele segurou o Spark Deve ir pior Vem com esse balão agora, filha da puta Vem Fururuuu Fururuuruuu Volta tudo, volta tudo pro meio ZAP PEI Mata essa porra Mata essa porra Mata essa porra Ah, do URG, hein Rapaz, rapaz Estou esquisito aqui Joga aqui, joga, joga aqui Atrás mesmo, entendeu Já vai tomando no cu ali devagar Aqui a gente segura gostoso Tornadinho, tornadinho Não precisa não, não precisa não Talvez precise Eita Eita Ah, do... A doida aqui tá no doido Ganhei, hein Ganhei, hein Filha da... Tá aqui, moleque, pra você, moleque porra spark foi meio porra nenhuma mas beleza o que é melhor de que ganhar com baralho ruim cala pra mim mole o que é melhor de que o mole hum ah benedra ah ta bom matei um monte de esqueleto né Quer dizer, não, 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 não tá bom, nunca tá. Tá ruim pra caralho, tá ruim pra caralho. Sai daí, sai daqui, sai, 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 sai. Sai, moro. Filho da puta, bom, dei um pouco de nada ali, interessante, tá, tá. Família inteira, filho da puta. Fogo, 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 fogo. Contra aéreo eu fico fodido toda vez, né. Porra de bicho, demora 10 anos pra bater, porra. Eita. Tá bom. O que é que vamos fazer lá, é verdade? Eu vou jogar um gigante aqui. Deixar ele andando enquanto a gente junta a Elixir aqui. Cara, mas daram meu Spark, cara. Vai tomar no cu. Aí, cara. Puta que pariu, esse Spark é ruim pra caralho. Isso não é pouco ruim, não. Isso é ruim pra te fuder. O diabo de cara tá ruim, da mulher, tia. Porra. Vai tomar no cu. Ah, tá lixo. Caralho, calma, 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 calma. Ele vai escorrer na cadeia também. Vai se fuder, velho. Muito ruim, cara. Seis manas pra essa porra que não dá nem dano em aéreo. Vai se fuder, porra. Qual que é a graça desse bicho? É muito ruim. Não, vai tomar no cu. Porra. Cadê? Vamos botar um bagulho bom aqui. O que é um bagulho bom? Bagulho bom? É... Sei lá. Fireball, bagulho bom. Eu tô... Culpa de ganho pra voador eternamente, né, cara? Se a gente colocasse aqui no bebê dragão. O que você acha? Vamos ver. Dá não, velho. Spark no da bicho é muito ruim, cara. Que loucura. Algo sabe que eu acho que vamos topar... Não é lugar à hora! Calanche. Se encerra aí! Batamos pra caralho aqui. Mega e o dragão. Fiquei da puta, mané. Mas eu tenho elixir pra cá. Foda-se. Eu não tenho contra-ataque? Porra. Fiquei da puta, mané. Fiquei da puta, mané. Fiquei da puta, mané. Fiquei da puta, mané. Não me arrumei nada. Levei, levei. Funciona melhor assim, vai. Eu não sei se esse cara era ruim, eu não sei se eu dei sonho, eu não sei lá. Até agora eu não consegui, ainda não aprendi a identificar isso, na verdade. Mas vamos lá. Foda-se toda elixir, né? Eu construí uma diabade de bicho pra caralho pra cima de tudo aqui. Eu uso o Уaule. Eu falo daövue. Eu uso o engano, e faço essa ferrovia. Excelente, excelente, excelente Excelente, moleque Machucamos ali, ó Machucamos ali, machucamos ali Mas fora, danada Agora vamos em chamada aqui, vamos em chamada Olha o guarde, olha o guarde Olha o guarde Olha o guarde Olha o guarde Caralho, pesado essa junta de mulher aqui Pesado pra caralho 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 O que é isso? Caralho, muito pesado o combo dele. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Rapaz Filha da puta, mané Caralho, aquelas três mosqueteiras são tudo do diabo Rua em pé, mané Que loucura Que que é isso, cara? Calma aí, qual tem que essa porra De dano? Cadê eu ter essa merda aqui? Cada uma isso aqui, né? Mas haja elixir, né? Eu diria que foi sorte, certo? Foda que ela realmente detona qualquer tropinha, né? Fuma e empurra a piroca com raiva mesmo Já estou tudo! Caralho, ele gastou tudo ali de maneira burríssima Vamos pisar Caralho, que bizarro! Congela aí, bandido Caralho, esquisito, pra caralho! Porra com os bichos com cocô no pariu de dente? Quitou? Existiu não, existiu não, viado! Aí, ó, tá puto, ó, tá puto, ó Caralho, tá puto, tá puto, tá puto! BG Isso é ruim, cara, que loucura! Você fez curso pra ser horroroso? Caralho! Vai! Vai! Puto aqui nas batalhas violentas, entendeu? Essa aqui é pra finalizar, a gente só vem, só vem ganhando hoje, não sei Eu tentei jogar com o Spark com o cemitério, mas não dá, só ruim pra caralho Ele vai chegar primeiro, eu acho, hein? Melhor lançar pra acompanhar a Akira Melhor lançar pra acompanhar a Akira Melhor lançar pra acompanhar a Akira Fire Boar Melhor lançar pra acompanhar a Akira Magic! 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 Ah, ele mandou excelente aquela porra ali, pior que aconteceu é o Zap Excelente, excelente, bem jogado Impossível que ele tenha... Caralho, o soco pegou, mané! Caralho, a Akira Mané! Banco-meiram o Hazby Estão preparados! Caiu aqui, hein? Nove Oito Sete Também é minha Te empurro por trás Você não entendeu nada O bagulho é doido Não sei o que Ganhei Bem, então é isso Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, vocês gostaram de se inscrever no canal Dá o like Não esquece de dar uma olhada aqui na descrição Beleza? Tem um monte de coisa interessante pra vocês Então é isso Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido Até a próxima Tchau, tchau